Salve galera do Youtube, tudo beleza? Então, vamos começar aqui com um novo jogo Que é basicamente Murder, né? Então Como é o jogo? O jogo é basicamente assim Tem gente que conhece, tem gente que não Quem assistiu os canais de Minecraft Tipo, sei lá Senhor Pedro Senhor Pedro Deixa eu ver, Authentic, todo conhece Mas Esse jogo é basicamente assim Pra quem não conhece Tem o detetive Tem O murder, o assassino E Os 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 Inocentes O que os inocentes tem que fazer? Sobreviver Até que o detetive Mate o murder O murder, qual é a função? A função do murder É você Você matar todo mundo E não sobrar ninguém E A função do detetive é matar O murder E Se Ele mata o murder Acaba o jogo Vai pra outra partida E A missão do 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 Inocente É Sobreviver, né? Até o final da partida Quem sobreviver, né? Foi quem ganhou Então vamos lá Aqui 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 Sobreviver Tá Vamos lá Nossa, eu tentei fazer um vídeo Desse Deu errado Eu tive que começar tudo de novo E explicar pra vocês Mas vamos lá Aí, ó Murder Venceu Entendeu? Aqui, ó Aí a gente vamos ser Ah, eu sou o murder, pessoal Já vamos começar com a visão do murder aqui Espera carregar o jogo, né? Ixi A internet tá fraca pra caramba Mas, ó Agora eu tenho a faca O murder Tem a faca Ah, não Pessoal Que bosta Rápido, rápido, rápido Aí Ó No caso tem Seis pessoas, né? Só que Só tem duas jogando Eu não tô jogando Enquanto Oi Sim Sim Aí Hã? Mas Acabou a mãe Queimou tudo Aí, ó O detetive Fica com a pistola Enquanto O murder Fica com a faca, né? E o inocente Fica com nada Com nada, é Basicamente É uma merda Ser o inocente Mas o que eu mais gosto De ser o murder Eita O murder ali, ó Aí você tem que atirar nele Aí E nós, né? Ganhamos Mais uma partida aqui Ah, eu sou inocente Quando tá Bstander aqui Acho que é assim, né? Aí, ó Quer dizer Que Né? Não vou ficar falando Na gameplay muito Porque É bem difícil Se concentrar Mas eu vou falar Tá Vamos lá, ó Eu tenho que Já tem que Começar a desconfiar Se eu encontrar Alguém, mano Porque já É medonho É medonho esse jogo Tá muito pânico Correr assim do murder Sabe? Ganhamos Aí Ah, agora eu sou o que tem a pistola Detetive Tomara que eu Ah Se você atirar no cara errado Pensando que é o murder O que acontece? Você Eita Nossa, o murder O murder O murder Deixa ele passar aqui Nossa Não, 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 não 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 é possível, mano Que mentira Ganhamos Nossa, a gente se matou ao mesmo tempo Só que eu consegui, né? Aí Sou o murder O murder É o melhor pra mim Porque ele É muito da hora Entendeu, mano? Eu vou com o murder Assim na visão de um assassino Com o tempo com a gente aqui Eu já posso andar com a faca na mão Então Eita, cadê o cara? Então Ganhei? Nossa, tem nós dois aqui Aí Agora eu sou, né? O detetive Ah Alguém contou bem na hora Só que ele Acho que ele não tá Na jogada, não Tá Vamos ficar aqui, ó Qualquer coisa a gente vê Nossa, eu acho que o cara não me viu, velho Passou por ali e nem me viu Agora eu sou o murder Ai, vai ter um inocente e o detetive, né? Basicamente isso A gameplay eu acho que vai ser Bem louca Só que eu não posso deixar o vídeo muito longo, né, mano? Ali, ó Ih, tem alguém ali Sai, 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 sai Vou pegar aqui pra ninguém cuidar Ah, não Me mataram Droga Ganhei todo, só que nessa eu morri Só que É muito chato quando tem poucas pessoas Mas o bom disso tudo é que você pega o murder muito fácil Ai, sai, sai Seu burro do caramba Mano, me mataram, cara Acharam que eu era o murder Vai, vai, vai Onde é que a gente tava, mano? Que tinha arma Abriu, abriu, abriu Pega a arma, pega a arma Aê Agora atira no murder E dá pra mudar de visão, ó Quando você morre Você pode ficar nele ou nele Eu quero na visão do murder, né? Mais louca Da gameplay Tá Olha Ele lá Vai, 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 detetive Aê Eles Conseguiram Tá, vamos lá Tomara Ah, sou O Inocente É Vamos O máximo que você pode fazer é ficar correndo Não é um doido Vai Não, não Um murder, um murder, um murder, um murder Ai, meu Deus Meu Deus do céu, Bert Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, não Morri Ele conseguiu me pegar a gente Bosta O murder tá solto Tem quatro pessoas Não, é três, né? Ah, o murder ganhou, mano Murder Você vai morrer, murder Ah, agora eu sou de pistola, cara Comigo não tem chance Pera Eu vou mandar com a pistola Marão Vou vir aqui, ó No lugarzinho aqui Ué, cadê o lugarzinho? Ah, é aqui, ó Então Tem um cara Do meu lado Tudo o chá 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 Aê, moleque Conseguimos Agora eu sou Ah, o de pistola de novo Tá Vamos nesse cantinho Esse cantinho é o melhor de ficar Entendeu? Vamos já ficar escondido Porque ninguém vai saber Que eu tô aqui Se alguém entrar Eu já começo a desconfiar Se entrar com a faca Eu vou ver, né? Tá, vamos, vamos, vamos Pra esse alguém, pelo amor Melhor a gente sair, né, mano? Porque vai ficar muito Entediante Essa gameplay Se eu não andar Faz essas bostas aí, já Vai, vai Tô atrás de você Aê, cara Tá dormindo, mano Ganhando? Era ele, véi Era ele Foi desconectou Ah, agora Killer Ou seja, o Murder, né? Quantas pessoas eu tenho Pra matar Ah, só uma Não Tá, então Pode ser Pode até ser fácil Vamos procurar Mais um buraco Por aqui Por um canto Vamos Ir lá Pro meu cantinho Essencial Que ele pode Tá lá E Tá aqui Ah, não Como eu pude errar? Como? Como? Você me diz Como eu pude errar? Eu sou Colado Na sua parede E correu Ah, não Tá aqui, ó Ah, não Me atrapalhou Vai Ganhei Ganhei Ó Toda vez que alguém morre Fica uma cruzinha, né? É muito da hora Aí você dá pra ver Quem morreu Então, né? Foi